Nós estamos aqui na Mostra Arte e Pesquisa, que está em exposição aqui no Museu de Arte da UFPR até o mês de maio. E o que nós vemos aqui, né Paulo, é um diálogo entre várias poéticas visuais, pintura, escultura, videoarte. O que amarra toda a exposição, Paulo? Olha, a amarração, o fio condutor dos trabalhos todos, é que todos eles nascem dentro das pesquisas poéticas dos professores, das pesquisas artísticas dos professores, pensadas como pesquisas universitárias, pesquisas acadêmicas, que se dão através dessa... Esse é o resultado das pesquisas, que muitas vezes pode ser também, como nos programas de poéticas visuais, um texto, enfim, seja dissertação, monografia ou tese, mas aqui esse resultado é o resultado de algumas pesquisas desses artistas, assim que trabalham na Universidade Federal do Paraná. E nós podemos entender a exposição como de diversas camadas discursivas. Para você, Paulo, quais são as mais importantes? O que você destacaria dessas camadas da exposição? As mais importantes são todas, porque se eu penso curadoria, se eu penso galeria ou museu, eu e qualquer pessoa responsável e quem está expondo, quer dizer, o que nos interessa aqui, porque exposição é mediação, quer dizer, qual mediação que eu faço com o público, quer dizer, eu estou estabelecendo uma inteligibilidade daquilo que está sendo apresentada para esse meu público, seja de que grau de formação educativo, de que extrato social, mas é isso assim. Então, eu acho que é assim, quer dizer, daí é um conjunto que começa desde a acessibilidade do espaço expositivo, seja museu, seja galeria, se é um espaço de acessibilidade física, se é um espaço que é gratuito ou não gratuito, se é um espaço que tem um dia gratuito na semana, que de preferência esse dia gratuito seja sábado ou domingo, que é o dia que o trabalhador que trabalha durante o dia possa visitar, começando nessa acessibilidade que é básica também, enfim, se a gente procura uma inclusão mais ampla, social, na possibilidade de ver a exposição, e aí desde as informações, uma exposição que tem um texto de entrada, o texto curatorial, o texto que vai dar conta desses conceitos, para as pessoas saberem, quer dizer, a partir de que lugar, que nada é definitivo, aliás, numa exposição, nada é definitivo, e a ideia da exposição, nessa discursividade, é partilhar com esse público interessado diversas informações, e a partir daí é que as pessoas vão ter o seu discernimento, e apreciar ou não, gostar ou não, e entender mais ou menos as obras. Então, desde etiquetas, enfim, eu penso em etiquetas com uma tipografia, uma letra possível de se enxergar, eu vejo, às vezes, em alguns museus, umas etiquetas no chão, que são terríveis, você tem que se agachar, e a letra não... Enfim, isso é acessibilidade, a etiqueta é esse dado mais básico, a etiqueta, as cores de parede, se sim ou se não, qual a razão disso? Bem, o nosso tempo pelas questões da mediação se esgotou, mas agradecemos pela companhia do Paulo Reis, que também é professor e docente aqui no curso de Artes Visuais. Sr. Paulo, seja sempre bem-vindo ao Estado da Arte. Obrigado.